E aí cavaleiros e amazonas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero falar como você vai cuidar de um cavalo que tem problemas de pele, é sensível a qualquer produto e que também fica muito sujo, junta muita sujeira porque às vezes tem o pelo mais grosso. Nós estamos aqui com o Juan Carlos, cuidado aí João, você não está aparecendo não, é só para ele não se matar. O Juan Carlos tem o pelo mais grossão e vocês podem ver que ele fica formando umas casquinhas, até que desse lado melhorou, né? Mas dá para ver que forma um pouquinho de... ele é muito sensível a fungo e tudo mais por causa do pelo grosso. Então nós vamos fazer um teste aqui, o João vai dar um banho nele enquanto eu vou montar o outro cavalo com o shampoo de glicerina da Winter Horse, claro que não vai sair tudo hoje, né? Um tratamento que tem que fazer, mas do que estava antes, do que estava antes já melhorou bastante. Óbvio que existe um tratamento alinhado a isso, não é somente o shampoo, mas vocês vão ver pelo menos o antes e depois da pelagem dele, o brilho, a maciez, como é que vai ficar, isso dá para ver o resultado na hora, beleza? Então daqui a pouco a gente volta para mostrar o resultado para vocês. Obrigado pessoal, até daqui a pouco. Bom pessoal, então aqui vocês podem ver a diferença de como ele estava antes para como ele está agora. Aqui está marcado que a gente passou uma pomadinha para ir melhorando o pelo, aliado ao shampoo de glicerina da Winter Horse. Eu não sei quanto que dá para vocês verem aí no vídeo, mas para mim aqui no olho está bem mais brilhante o pelo dele, bem mais macio até, vocês não conseguem sentir, né? Mas façam o seguinte, se vocês tiverem a oportunidade, comprem um shampoozinho de glicerina da Winter Horse, testem no cavalo de vocês e depois deixem aqui nos comentários se vocês acham que melhorou ou não. Beleza? Obrigado pessoal, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.